Atenção para o toque de 5 segundos Alô internautas, aqui quem vos fala é o comandante da Ship of the Road Cola Coração Eu quero vos apresentar aqui a Cola Coração, obrigado, um abraço São 10 horas da manhã, 10 e alguma coisa, estou um pouquinho atrasado Mas vocês estão vendo aí a Vitória, mas minha Kombi é essa aqui Quer dizer, ela não é minha, assim que eu pagar, não ficar devendo mais nada Eu vou receber ela, como vocês estão vendo aí Ela está muito bonita, certo? Muita gente perguntou, porque que eu não filmei ela por dentro Realmente, ela por dentro Não quero nem entrar, porque está tudo muito limpinho Ainda falta a gente fazer um comissionamentozinho Para ver como é que está tudo Mas aí, vocês que queriam ver ela por dentro Infelizmente, minha câmera não tem muita abertura Certo? Mas está ali ela, o imóvel lá em cima, na parte de cima Certo? Aqui está o armário com fogão com toque Certo? Os bancos Que são produzidos pela Vitória Está toda polida, bonita E a parte traseira Como vocês podem ver, foi feita uma adaptação Para botar a bicicleta Certo? Ela está já com placa atual Essa aí é a cola coração Ainda não está adesivada Eu trouxe os adesivos Vou adesivar logo mais Não tenho muita prática para fazer adesivo Talvez eu peça alguém para fazer isso por mim Aqui essas cadeiras e essas mesas também são minhas Eu já trouxe com elas Ainda tem a bicicleta que eu vou adaptar Eu estou aqui para dizer a vocês Que recebi a minha combosa Estou colocando ela já na estrada Estou tocando o barco, como diz o ditado Estou aproveitando o máximo Estou explorando todos os equipamentos que ela tem Estou checando Estou fazendo Tanto é que eu vim de Joinville para Barra Velha Exatamente porque tem uma certa distância E eu podia colocar ela no asfalto Correr, ver Fazer curva Ver como é que ela se comporta Por enquanto está tudo bem Alguns problemazinhas Mas que vão ser resolvidos No decorrer da semana E eu estou no campo Rota 98 89 aliás Rota 89 Certo? Campinho bonzinho Ainda não fiz um filme sobre o campo Porque eu tive alguns problemas A minha carteira ficou perdida dentro da van E eu pensei que tinha perdido fora da Kombi Fiquei doido aqui procurando Desmontei tudo Vi tudo E no fim encontrei ela escondida por trás do blackout Foi uma coisa assim meio chata Porque muita gente se movimentou Para poder procurar essa carteira E no entanto ela estava o tempo todo dentro da van Dentro da Kombi E muito sincero Só pode estar dentro da Kombi Porque se não apareceu no campo Não costuma desaparecer coisas assim As pessoas costumam devolver Realmente é verdade Isso é uma máxima que é verdadeira Muita gente se empenhou em procurar Muita gente procurou dar uma força Certo? Só fiquei chateado Porque perdi o dia todinho Tinha muita coisa que eu queria fazer E não fiz nada Mas está tudo bem Tudo bem Está tudo ok E vamos em frente Que atrás vem gente Obrigado Assista meus vídeos Por favor Deem seus likes E não esqueçam de se inscrever No meu canal do Youtube E no canal do Youtube É Auriche Cola Coração Não Cola Coração Auriche E no canal do Instagram Que é Cola Coração E Facebook é Cola Coração Mas eu não uso muito o Facebook não Então Um abraço Vamos em frente Que atrás vem gente E a gente se vê na estrada Valeu E aí E a gente se vê na estrada E aí E aí E aí E aí Obrigado.